E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo diferente Unbox do Kit Berço da Mariana Acompanha Então galera, chegaram aqui as nossas encomendas para o quarto da Mariana É um vídeo diferente, como eu disse em outros vídeos, eu adoro coisas para casa, ferramentas, eletrodomésticos E aqui, como não é um canal 100% automotivo, eu trago esses conteúdos um pouco diferentes aqui E aqui a gente fez uma primeira compra no site GrandeGente, isso para ajudar pessoas que queiram adquirir nesse site Então a gente vai estar abrindo aqui, mostrando o Kit Berço da Mariana Então galera, a gente está abrindo aqui, vamos ver o que veio aqui Com bastante coisas lá com eles Então aqui temos o Kit Berço Basicamente, a gente vai botar a briga aqui Veio bem embalado, acho bacana Aqui está o Kit de Coração Foi o tema que a gente escolheu para a Mariana Vamos ver essa parte aqui, os corações E eles prendem no berço Tem a fita para prender Olha, igual a minha esposa se formou Aqui está prendendo e é produzido pela grama que gente mesmo Bacana, bonito Achei legal, parece que a qualidade boa Olha, um biper Está colocando a almofada É não, na verdade é para lavar Para lavar, né? Exatamente Ficou legal São os corações Então galera, esse aqui é um travesseiro, tá? Ele em formato de coração também Marrendo Bacana, bonito Tem uma renda aqui Para estar amarrando E é também da grande verde O zíper cadê? Temos um zíper Não, esse não tem zíper Ah, esse não É bem bonito Temos aqui os rolinhos Aqui o zíper Está bem bonito Já está colocando em volta do berço Essa faixa aqui Que a gente não se recorda exatamente Porque o kit vinha bastante coisa Então a gente não lembra o que é isso A gente tem essa faixa Olha galera Agora tem essa parte do varal, né? Que foi em cima do berço E tem também a parte do vel Uma mosqueteira Uma mosqueteira Que a gente coloca Então O berço vem um arame A gente coloca isso aqui Para dar o acabamento Esse mosqueteiro por cima Ah Mais um travesseiro Que está na sua mão Tem mais um travesseiro aqui Segundo a minha esposa Não, na verdade É o A fronha do travesseiro É A travesseira a gente já tem Tem a fronha do travesseiro Vira assim Mais para todos Tem a fronha Tem um lençol Do talirosa O brilho E aqui a capa do colchão Um elástico Um elástico Um elástico Um bem bacana Por último Temos um edredom Bem bacana Comfortável O talirinho Bem legal Um kit de berço Bem completo E continuando Galera Tem mais um acessórios Dessa minha coração Vou deixar o link Na descrição Tanto mais Coisas aqui Que vieram Vamos ver Nossa que lindo Temos almofada De amamentação Uma rosa Bem bonita Uma rosa Pode botar Temos um trocador Também bem bacana Bonito Um detalhe De emenda Branco Para trás Um peito E finalizando aqui Temos a cortina Vem um detalhe O que seria isso Isso daí É para colocar no meio É um enfeite Um enfeite Um coraçãozinho Temos a cortina É rosa E bege Então Para combinar Então galera Esse aqui foi o Unbox Do kit berço Aqui da Grande Gente Acabamos adquirindo Lá nesse site A gente não está sendo Patrocinado Por nada Mas eu achei Que a qualidade O atendimento Foi muito bom A Mariana Ainda falta um bom tempo Para ela nascer Então Está em reforma O quarto dela Mas quando estiver tudo bonitinho Eu posto uma foto Eu faço até um vídeo Mostrando o quarto dela Tá Mas é questão Essa experiência Para vocês É uma fase bem legal Aqui na vida minha Da minha esposa Então Por isso que eu gosto De estar compartilhando isso Com as pessoas Ah galera Então sobre esse vídeo Aqui da Grande Gente Então aqui está O quarto da Mariana Olha o meu escritório Está em reforma Vai montar o berço Do quartinho dela Então Essa confusão aqui Mas é que é a parte 1 do vídeo Então em breve Vou estar mostrando Tudo organizadinho Bonitinho E vai ter uma outra cara Aqui Vou estar mostrando Todos os detalhes Para vocês Então galera Vou deixar as fotinhos Aí do site Grande Gente Lá tem o kit Todo montadinho Decorado Fica mais fácil A visualização Do que são esses produtos Principalmente Para quem é um pouco leigo Nessa área aí Vou deixar também Na descrição do vídeo Os links Para todos esses produtos Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima